O meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim Se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha de graça Vamos cantar isso, eu quero Eu quero Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado meu E ser achado meu O meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim Se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor não se ganha de graça Eu quero Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Eu quero conhecer Conhecer o filho E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus Tei 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 Você tei 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 Eu quero conhecer Amém. 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 Mãe. 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 Amém. O teu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares O teu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares O teu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares O teu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Tudo que eu tenho aos teus pés Tudo que eu tenho aos teus pés Tudo que eu tenho é seu Vamos cantar isso Tudo que eu tenho aos teus pés Tudo que eu tenho é seu Tudo que eu tenho aos teus pés Tudo que eu tenho é seu Tudo que eu tenho aos teus pés Tudo que eu tenho é seu Tudo que eu tenho é seu Senhor, te amo Mais que o ouro, prata Mais que o ouro, prata Mais que o ouro, prata Ó Senhor, nós te amamos Ó Senhor, nós te amamos Muito mais, muito mais Vamos dizer Mais que ouro, prata, lasca Mais uma vez cantamos Senhor, te amo Mais, mais que ouro, prata, lasca Mais uma vez, arrega suas mãos, vamos cantar Tudo que eu tenho é Teu Tudo que eu tenho é Teu Aleluia Tudo que eu tenho é Teu